Ai, que saco, esse jogo tem que falir essa porra desse Monster Hunter, né? Na moral, que saco, cara! Que chato esse jogo! Odeio, Monster Hunter! Odeio! Downless! É, o Downless é chato. Vem até aí de TOT. Vem cá, Bapaneco, deixa eu conversar com você aqui. Odeio, odeio, odeio! Ai, cara... Traumatizado. Cara, o The Cycle, ele realmente é um jogo bom, vou falar pra você, é um jogo bom, viu? Tá troca? Não, é sério, o jogo é bom, cara, o jogo é bom, o jogo é gostoso de jogar, cara. Quer levar um banco? Em grupo deve ser muito mais da hora. Jogou o Monster Hunter? Não, o Monster Hunter é melhor ainda. Mas o jogo é bom, cara, tem umas mecânicas muito legais ali, você fabrica umas armas e tal. Eu só joguei a beta da Steam. Não, então, tá totalmente diferente da... Totalmente não, né? O conceito é o mesmo, mas o jogo tá bem refinadinho, tá redondinho, sabe? E aí, naquela vez... Aquela vez que você fez o baixa na época, eu baixei e você não jogou, eu também não joguei. A questão de jogabilidade, ele tá redondinho, cara. Mandei pra eles lá, eu quero virar parceiro deles pra receber as atualizações primeiro, mas eles não responderam ainda não. Vai que o jogo ganha melhor gameplay do planeta. A meta é começar com o level 2 do pingente de cronos é a maior besteira que existe. Os itens iniciais se chamam iniciais pra você fazer no início. Faz sentido você deixar de fazer um inicial, cara. É claro, os caras começam com o level 2 do pingente de cronos, mas fica aqui o jungler campando a lane pra ajudar ele. Aí é muito fácil você jogar com o seu jungler de estimação, cara. Poseidon tá no mid. É uma easy solo ou jungle? Não, easy solo. Solo de purificação? Ah, meu Deus. Sunil Kong tem que ganhar aquela sola ali, amiguinho. Aí, big troll do outro lado lá. Cara, esses caras já morreram na dual lane, velho. Dual lane tá chata. Baco e Amuzenkabe. Baco e Amuzenkabe é meio treta, cara. É meio treta, cara. É meio treta. Qual é a lane que você acha que o pessoal joga a pior, Cinto? A pior lane? Ou... São duas, são duas. Eu acho que jungle e support são os dois imbecis que caem nas minhas partidas sempre, cara. É porque aquelas funções que o cara tem que rotacionar, aí tipo, ou o cara não sabe rotacionar, ou ele peca por excesso de rotação, tipo suporte, que fica andando de um lado para o outro igual um retardado. Não sabe fazer a jogada certa. Ou é aquele suporte que fica parado na lane, ou é aquele jungle que não ganca. Não tem sentido, cara. Como assim? Jungle não fica na jungle, não? Teve um cara que tava jogando amistos aqui, fazendo os campos tudo, enquanto o time tava se fudendo. Enquanto tiver camp, up e alugam. Caralho, velho. Mano, o cara tá morrendo do seu lado aí, ó. Para de fazer camp, velho. Ajuda aí, ajuda aí. Pode ser que tenha Cthulhu no smite. Acho que a gente tá tão querendo largar essa porra de Deus. Fazer teleporte na solo não é muito viável para mago? Quem disse? Teleporte é... Viável para qualquer personagem. Qualquer personagem que esteja jogando na solo ali. Porque é uma lane muito curtinha, né? A rotação do jungle não é muito presente ali para te ajudar e tal. Eu recomendo fazer o teleporte. E aí, Alô? Fala um personagem bom, mas esquecido. Sei lá. Vamana? Zonkuj. Zonkuj, né? Só porque é gordo, ninguém joga com ele. Eu pensava que ele era tanque. Por que tanto? Eu falei, esse cara deve tancar pra caralho, hein? Então se o R não tanca... Como assim não tá tancando? Alguma coisa errada para esse personagem aqui. A gordofobia nos jogos aí. Já viu que é gordão, eu acho que tanca. Falei, ué, não tá tancando. Você viu o Magrel? Você não vai falar que esse boneco é tanque. Agora você vê ele... O Magrel é assassino. Mata a galera aqui, ó. Que porra, não tá tancando, velho. Que estranho. Por que aparece a foto do personagem aí do lado? Esse personagem aqui, por exemplo, o Sun Yukong, é porque ele tá o top dano do meu time. É a passiva da Discordia, né? Aumenta o poder dele. Eu acho que deveria ser que nem no Dota a cabecinha ali do personagem é animada. Você gosta do Demi Brandon jogando de jungle? Também acho que ele joga bem, ele tem base. O problema do Demi Brandon é que... Só dá dica. O pessoal... Ele joga pra caralho, dá dica. O pessoal trola ele muito. E ele... Acaba ficando nervoso. Ele perde a... Concentração na parada. Quem? Esse match podia ser que nem Dota, só que... Meta é double jungle pra inventar um monte de farm. Não, não precisa de... Na verdade, é... O suporte acaba fazendo um pouco a função do jungle, entendeu? Se os caras souberem jogar, dá pra todo mundo farmar, se organizar direitinho, todo mundo farma. O problema é que o pessoal acha que, tipo... Ai, o jungler, ele tem que pegar todos os camps. É impossível o jungler pegar todos os camps. Não tem como. Entendeu? As vezes o jungle tá lá na esquerda, você tá na direita, você faz um camp e na hora que o jungle voltar pra direita, o camp vai tá lá de novo pra ele pegar. Então não precisa ficar nessa de que, ai, o jungler precisa pegar todos os camps. As vezes o suporte, ele deixa de farmar, porque ele não acompanha a rotação. As vezes o suporte pode acompanhar o jungler na rotação também. Pra gankar, pra poder fazer camp. Qual streaming vocês usam? Streaming? Ou open broadcast? Programa que você tá falando? Eu uso o seu. Faz um 8. Fazer bota do viajante nela pra pegar uma rotação mais rápida. Smite é muito um jogo de feeling, tá ligado? De, tipo, você sacar e se adaptar o que tá acontecendo na partida. Não é conseguir sempre fazer a mesma estratégia. Tem uma rotação, assim, básica que você faz no começo, mas muda totalmente e tal. Quem é melhor se adaptar é quem consegue ganhar as partidas. É mais quem erra menos, não quer acertar mais. Não tem fórmula secreta. Fórmula secreta do jungler. O que eu tenho que fazer de jungler? Ah, tem o início de jogo que você faz ali padrão. Depois você vai variar, mano. As vezes é tipo ação e reação. Você vê o que o cara fez. Ah, ele tem uma wad ali avançada, eu posso gancar em tal lugar. Ou posso, tipo, ah, ele tá lá na sola. Posso roubar esse red dele. Os caras perguntam muito quando é o momento de gancar. Não tem como. É claro que você vai gancar quando o cara estiver debilitado, né? Ou quando você tiver a capacidade de ir lá e ajudar seu aliado. Mas é muito... Não tem o que falar. É muito pessoal a questão da partida. A skin fada da discordia vai ser cara? Não sei. Tem como fazer tanque de Thor? Dá pra você tancar com ele. Mas não tanque igual um tanque de verdade, não. Pensa numa double jungle com um Mulan e um Vamana ou um Odin. Double jungle? É. Com essa pareja aí no meio. Se o cara que tá de ADC conseguir segurar lá sozinho no início de jogo, né? Bora fazer um double jungle. A primeira coisa que você faz quando você rotaciona é o ADC avançar e morrer. Tendo que ir e jogar jogo. É. Só joga avançado se você tiver ward, né? Dá pra fazer este balanque jungle. Eu gosto de sair girando. Nada. Só escurecer o mapa e gancar burro. Tem um personagem no LoL que faz isso, escurece o mapa. Só que tem essa passiva assim, que ele escurece o mapa e depois ele sai, tipo, ele teleporta em alguém. Sai voando e gruda em alguém. E dá dano. Não sei se precisa configurar o mouse e teclado no Xbox, cara. Mas tem como, eu acho. Crossplay, do preço do 4 Xbox, tem sim. Cara, a gente vai perder aquela solo lá porque o cara saiu do jogo, velho. E aí, bora jogar um The Division 2. Tá bagaço. Eu comprei, eu nem vou jogar. Carai, mano. Mas tiver jogo novo? Ah, é um, lançou no passado. Ah, tá. É isso que eles estão fazendo, dando um jogo de graça pra... Pra esse popolo jogo. É porque eles vão lançar a expansão. É, eles vão lançar a expansão. Ah. Eu errei a ult no cara, mas... Pelo menos deu pra pegar o kill. Faz vulcano jungler. Na ranqueada. É, é pouco provável que eu consiga. Esse skin é legal. Dá de Skordia. Ah, tá bem na temática. Dá pra ver que é a X-Cordia. Uhum. Esse é exemplo de skin, tá ligado? Nossa, porcaria que eles fazem. Vocês não sabem nem que boneco que é. Deformando o personagem. Faz outro personagem e chama de skin. Stonks. Segundo a Ray-Haz é Stonks. Cadê? Lançaram o Baco de lata? Já. O Baco do time tá usando ele lá. Devia ser um pouco maior nessa skin. Sim, ela é muito pequenininha, magrinha. Baco magro. Fizeram em cima do modo. Essa torre aqui caiu, cara. Tem muito o que fazer. Tá nela? Tem o que fazer. A gente tá com a menos, velho. Faz o Apolo solo. Tem que ver, galera. Apolo solo não é muito minha pulpa pra jogar na ranqueada, não. Entendeu? Tem que ver o que vai rolar aí. Pô, mano. O cara não vai voltar mesmo, cara. Já era, né? É que é do seu time. Se você for usar os inimigos. F7, mano. Pra que F6, mano? Eu vou perder. Já que eu vou perder ponto, eu vou perder jogando, velho. Boa noite, Vinícius. É, se for pra perder, perde jogando. Não vou ficar aqui. Vou dar um F6 aqui nessa partida. Eu ainda acredito que dê pra fazer alguma coisa. Já, já vou ser gancado aqui por 7, mas tá bom. Se o Rumbates parar de ficar rotacionando e focar naquela porra daquela solo ali, a gente consegue, entendeu? O problema é que ele tá querendo rotacionar com o time com a menos. Deixa o Ares rotacionar, cara. O Ares não vai segurar solo mesmo. Se ele parar de ir pra cima dessa Isis aqui, a gente joga. Tote de jango. Joga que serve BRNA, não é? Não é? Teleporta, então. Hum, droga. Mata ele, Rumbates. Mata o cara, Rumbates. Meu Deus do céu. Fala sério, mano. Use skill, carai. Porra é essa, mano? Por que no NA? Ah, por que no BR os caras ficam me trolando de forma proposital. É ranqueada. O Tank Team Nive fez muita defesa, deve fazer penetração. Quando ele faz muita vida, se faz cadência? Não, se faz penetração. Quando ele tem muita vida, dependendo do personagem, você tem algumas ferramentas. Tipo, um caçador ou um assassino de ataque base, faz lâmina de Kim. O mago, você pode fazer um ceifador, por exemplo. Mas mesmo assim, a penetração é o necessário, entendeu? Aê, o cara voltou. Vamos ver se a gente consegue voltar para esse jogo aqui. Caiu a primeira torre do mid, a primeira da duo, a primeira da solo. Tem que acertar as rotações agora. Vamos ver. porque a live oficial da rs tem 50 viu ninguém gosta da rs que é isso mano se metade da sua vida foi com a hostess usando essa porra tá dando pra cara então sempre deu problema que eles nunca fazem nada acha isso normal uma útil física tá dando dano da isis mágica carregado no futebol é zoado cara não existe isso não é se o hobbie não tira isso na o zoado boa noite mateus matias se o baco não veio outra não viesse atrapalhar saís estava no caixão viu porra o cara me tirou a concentração que eu precisava para acertar esse aqui no cara precisa ficar preocupado sem stunado eu não zoado cara meu time quando eu vou precisar disso não tem agora time adversário você vai matar um cara tá sem vida com um de vida aparece 50 cara para defender você tá ali precisando de alguém do seu time para te ajudar parece ninguém cara e aí coi amiguinho vamos brincar aqui ó meu deus do céu ó sussano saiu com vida né tem que terminar meu livro também é tem que saber eu falei tnk posso jogar com você pode mas vai ter que entrar aqui no discórdia e manda cá o cara é ranqueada vale a pena jogar esmite senhor jean carlos vai qual deus merece o o completo ninguém merece o completo no esmite todos têm alguma ideia interessante que pode ser preservada porra time essa teamfight não tá pra gente viu eu não queria falar nada não o ares pegou que os minutos a um xerão de o caes tava sério que o cara não morreu velho o zencaba ativou o ejidão e o baco tancou a porra da minha ult boa recolhe e aí amblaze basté merece fazer o rework aí eu algumas ideias ficaram legais acho que a 3 ficou legal acho que a última e os gatinhos deviam ter vida não aquele negócio lá de você dar dois hit nele agora são três na próxima seleção vai ser 3 né não dá pra matar não o que é não precisa ser uma vida grande grande não o que acontece não sei eu não joguei com ela depois eu tenho que ver se dá pra fazer ainda os split push o que minion mata os gatos assim mas se o cara usar skill tira também tira qual sorteio de hoje não sei eu tô dependendo do vencedor do último sorteio escolher o prêmio pra poder ver o que que sobrou pra eu sortear entendeu dica pra nif penetração poder redução de intervalo joga como se fosse um mago você vai explodir todo mundo Thor era guerreiro? era um guerreiro é um guerreiro né só que agora tá burstando igual um assassino enfim ah fala sério mano que zoados daqui mano lol velho toquei né não consigo nem usar o egid porque o cara começa a jogar pro alto e fazer um monte de merda foi duas skills na goldfield e o cara trouxe a briga pra goldfield os cara não tem noção de zone não ok né o vencedor do ultimo sorteio é alexander que zoado cara olha lá quase 15 de dano na skill velho um personagem como o sussano tem todas as skills de dano deveria a escala dele de dano deveria ser menor não faz sentido não faz sentido vão nerf ele não vão? nesse patch aí? não sei aquele patchzinho que eles vão lançar fora de hora já foi esse patch o patch já foi continua assim? continua assim? mas ele tava sendo nerfado não o rework do Loki não rolou ainda não reduzir o escalofamento porque eu vou mexer no Loki tem gente reclamando que o Loki não faz nada mas ele é feito pra fazer aquilo ali cara o povo não entende mano há uma dificuldade das pessoas entenderem que nem todos os personagens precisam fazer tudo só porque tem alguns personagens que fazem de tudo não quer dizer que todos os outros deveriam fazer o certo seria nerfar os que estão fazendo de tudo ah mano tá zoado daqui velho não tem como jogar contra esse sussano velho olha isso cara lol mano e aí o Hyrex não vai nerfar mais não? o que é isso aqui? 757 de ataque básico 320 de uma habilidade 227 de outra 200 da outra não tem não tá aí qual sala do Discord? tô na sala DM não tenho o que fazer não vou ter que fazer o manto da Discord aqui tirão é bom? é bom é... quando fala versão não bate é quando o servidor está offline eles só abrem em final de semana tem que fazer o manto da Discord não tem como jogar sem ele não o sussano tá me batendo muito é mas essa é a ideia se logo acertar o combo caout dele da insta kill mas essa é a ideia então ele é um assassino né errada não tá eu acho que a ideia de assassino é muito mais pro Loki do que personagens como o sussano por exemplo é o sussano de controle porra tem TF o máximo que o assassino deveria ter era um stanzinho ou alguma coisa assim nossa olha a ult desse cara o quanto de dano que me tirou velho fala sério mano que isso tio quase metade do meu HP velho e olha que ele nem carregou sim coisa mais idiota tio acho que por que mas é tem que está com que que O que é isso? 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 E aí, você toma um dano. Caralho, mas o Bach está muito louco, velho! Você jogou. Chegou o pixo da galera, mano, se o Ahinx tivesse ido... O Soukome fez Uncili? Não, foi se ele fazia. Ia apagar o Bachx, ia apagar o Susan. Sim, na hora que o Baco começa a soprar ali, ele consegue parar ele. E aí, Talisson? Uh, é arrotar, né? Caralho, a tecnologia tá foda. Vou fazer um manto de scod aqui e vou vazar. É a manto dela, né? É, tem que fazer. É igual o pingente de Kronos no Kronos, gente. Tem que fazer, ué. Não é possível. O cajado de tot? É, o cajado de tot você faz no tot. Ele nem usa cajado. Pois é. Que merda é essa? Ah, tem que até ver a lore dele. Às vezes ele usa na lore, entendeu? Ah, mas a Rayagaz gosta de colocar tudo que tem na lore no boneco. Não sei. Mas a pessoa que tem o livro de tot também. Tem o livro de tot. Se amanhecer 10 discórdia, não. Vai ter amistoso hoje? Eu não sei, Talisson. Tô tentando subir aqui nesse platina, mas tá difícil, cara. E eu tenho que terminar meu passe também. Tá programado o sorteio, mas o Alexander não aparece pra pegar o prêmio dele, então... A gente vai ter que deixar pro dia que ele pegar o prêmio dele. Vou ver se eu acho o Facebook dele e mando uma mensagem pra ele lá. Deixa o like na live, galera. Pra ver o que que ele vai decidir. Posso achar meu dano muito baixo. Tem medo de socar esse livro aqui. Deixa eu fazer um item de defesa. Aí fica tenso. Meu Deus. O Ares tá jogando muito bem, mas... Não tem cal, tá ligado? Você de repente tá vendo o cara puxar a galera ali, velho. Vai ser o like fazendo aí. 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 Eita porra. Não, Sudo Kong. Vem cá, volta aqui. A punch fica bom na solo? Eu gosto de jogar de a punch solo, mas não recomendo, cara. Você vai ser campado. Eu gosto de jogar porque eu gosto de ver aqueles personagens que cura se ferrando, entendeu? Pode sim. Cadê o Huppel pra te puxar, Thaleson? Se você não quer perder, então nem tente. Frase de coach. Ei, Marcílio, boa noite. É verdade. Vou ver aqui, Thaleson. Acho que o Huppel não tá aí pra te puxar não. Joga de Morgan na próxima, gente. Morgan não dá não, viu? Pra puxar o Otávio. É. Deixa eu ver se eu consigo puxar o ADM. É porque a sala do ADM, quando a gente tá jogando, tipo... Quer concentrar um pouco mais, aí fica na sala de ADM, entendeu? Porque na outra sala, às vezes, acaba entrando alguém com microfone dando eco, chiado. O cara falando muito alto. Ah, eu não tenho mais poderes por causa dessa... Verificação de duas etapas. É só fazer verificação de duas etapas, velho. Caralho, Gostinho, você falou três palavrões de graça aí. Não, ele tá assim agora. O que? Não falta aí nada. Joga de Shaq. Aí tu não tem mais poderes. Ah, fala sério que você me acertou. Seus poderes não funcionam aqui, Gostinho. Você não tem poder aqui. Faz a sua risada de mal aí, filho. Sai. Que merda, irmão. Que merda, né? Você quer queimita o batatão? Pô, rapaz, é Shao Kanta. Que porra é essa? Sai daqui. Você tá louco, mano? Que negócio que você tá dizendo aí, mano? Maníaco. O que você tá achando do dano da Sila? Quase todos os itens estão dando penetração. Não joguei com ela ainda. Não joguei com ela ainda. Tem que jogar. Eu tô testando alguns personagens aqui. Ainda vou chegar na Sila. Um dia eu vou chegar. Como é que tá a Milf? Fica bolado, cara. Acho que a Milf terminou com ele. Não acredito. Deve ter encontrado outro filho pra eu criar aí. Não sei. Pra que o Link de comprar gemas? Ah, se você comprar gemas, compra com o meu Link. Vocês me ajudam. Gema? O Link de comprar gemas. O Link de comprar gemas. Hum, de comprar gemas. Gemas. Vai, Ares. Uta. Meu Deus, mano. O Ares chegou correndo e depois voltou. Vai, Ares. Tira os bicos dos caras, velho. Meu Deus. Isso foi em mim, mano. Tá com fogo. Ah. É interessante o que o Ares, o Bakus fez aí. O Bakus zoneou. A gente não conseguiu chegar, velho. Quando você tá com suporte e vê que não vai dar jeito assim. Tipo, alguém vai ser puxado ou vai tomar algum controle. Tem que desolar os caras antes, hein. Parece que nem o Bakus fez. Não pula, não pula, não pula. Se pular eu vou sair. Se pular eu vou sair. Se pular eu vou sair. Se fode, eles estão dando dano bizarro. Single target não dá muito dano, mas quando eu vi dá 2, 2 ou 3. Olha é baco, não aguentou não, velho. Para que que você vê então? Não, eu double kill tosquinho que eu achei que eu ia morrer, cara. Que isso? Cara, deu outplay de 3x1. Achei que eu ia morrer, eu joguei skill certinho e ainda funcionou. Dei sorte também que eu estava com o mando da discord. As vezes os caras deixam de fazer uma defesinha. O mando da discord me salvou ainda com a passiva dele ali, cara. Consegui subir para o ouro, daqui a pouco eu te alcanço na rank. Não, daqui a pouco eu vou descer, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu estou descendo aqui. A live aí, eu leio o título aí, rumo ao bronze, do platina ao bronze. Estou chegando. Estava platina 3 quase subindo para o diamante e caí para o ouro. Depois voltei. 21 derrotas, não sei porque, os caras trolando tudo. Troca essa bota aí, compra a posição. Eu vou trocar, eu preciso farmar. E aí porco? Eu vou trocar a bota. A bota eu vou trocar ela pelo... Eu não sei se eu vou fazer o cajado do cajado etéreo ou se eu vou fazer algum item de redução de intervalo, eu estou vendo ainda. Pode ser que eu faça o cajado de tot no caso também. O cajado de tot está bom. Deixa eu pegar essa... Essa wave aqui. Aí eu compro a posição e fico com 40% de redução de intervalo. Salve o Michael! É, acho que eu vou te cajar de tot mesmo. Vou precisar farmar um pouquinho mais. Compensa? Compensa por causa da ult, né? Porque ela dá 25% de dano adicional em alvos com 50% de vida. Ou menos. Aí a ult acaba boostando mais. Fala Restragido. E também as outras habilidades, né? Mas geralmente quando você luta no cara, o cara está tipo... Ah, o cara está morrendo aí, o cara não morre. E acaba tomando dano extra ali. O cefador não está bom, né? O cefador está mais ou menos. O bom é que agora ele está com penetração, mas ele não está atirando uma porcentagem alta de... De... De HP do cara. O Seidon colocou uma VG aqui, é isso mesmo? Nossa, o Suni Kong é muito louco. Mas ele fez certinho, ó. Não sei. Boa pergunta, viu? Que a Sila entre debaixo do chão é puxada. Nossa, deu muita bosta, cara. Caralho, velho. Cadê o teu... Cadê o teu... Cadê o teu... Cadê tudo morrendo? Virou muita bosta, cara. Nossa, o que aconteceu, velho? Pegaram a paçoca. O que aconteceu, mano? Eita porra. Todo mundo dissolveu. Os caras estão... Eles têm dois magos para defender também, né? Tem isso. Dois magos para defender o objetivo. O Poseidon acertou um craque no meio da galera ali. E aí, William? Falei Jones. Curte a division. Mais ou menos. Não pagaria para jogar, não. Vai ter código da nova skin da discordia? Se a Hayres mandar... O Ares, ele sabe jogar. Se ele for esperto, ele defende esse Titã. Ele sabe jogar, cara. Nossa. 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 Cadê o follow up? Bora, Chirão. Bora, meus filhos. Vai, 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 vai. Obrigado, pessoal, que está seguindo o canal aí. Ele vai morrer. Ele vai morrer, mas ele jogou bem pra caramba. Ele vai morrer porque ninguém deu follow up, ó. Você pode ver, ó. Os trouxas aqui matando o Minion, ó. Cara, o Ares está jogando pelo time. Os caras matando o Minion. O outro ali passando pelo quê? Cara, você precisava de um follow up mesmo. Eu dava... Eu dava rage. Eu daria rage nesses caras. Chirão com ult, tá ligado? A ult dele tem um range alto, velho. Ele podia acertar os caras ali. Podia ter dado o dash pra chegar. Não fez porque não quis, cara. Se ele tivesse acertado as três correntes, a gente teria matado. Hein, Muriel? E nem a desculpa, tipo assim... Ah, vou matar os Minions pra não quebrar o Titã. Porque não era Minion de fogo. E outra tinha um time vindo por trás pra poder levar os Minions. Dá pra dar GG aí, hein. Dá. Se souber jogar ali, eu acho que não vai dar, não. Os caras aí precisam atacar. Dá, dá pra ir direto. Dá pra ir direto. Você nem leva a isso aí, mano. Os caras é pedreiro mesmo, mano. Pra que essa Phoenix aí, meu? Não sei, vamos ter que quebrado. Ah, perdemos a ADC, ó. Dois waves gigantes, mano. Caralho. Me burro. Os caras aí derrubaram tudo. Sumiu, mano. Perdemos a ADC, cara. Não tem problema. Tá bugado pra pegar a skin do Racine. O pessoal falou. Fala aí, Muriel. Essa partida aqui vai dar uma bostinha, eu acho. Poseidon tem que tomar muito cuidado com o Kraken dele. Porque tá... Tá doendo, velho. Cheio de penetração. Três itens de penetração. Dá pra segurar esse Poseidon, não. Qual sorteio de hoje? Vai depender do cara que venceu o sorteio passado. Por que o pessoal continua banindo o Isis? Não sei, cara. Não sei. Essa daqui, por exemplo, pra mim não é um problema, não. O problema é o Baco. O Baco eu tô achando chato. Mas eu não baniria Baco também, não. Sei lá. Não sei por que eles não banem o Isis. Comecei a jogar de PSF há pouco tempo e tenho dificuldade de posicionamento das plantas. Pode dar dicas? Cara, é outra coisa que não tem como te dar dicas, entendeu? Eu geralmente coloco algumas plantas, quando eu tô na lane, umas avançadas, outras no meio e outras mais recuadas. Mas isso pra ter opção, entendeu? É muito de o que você tá sentindo pra fazer ali. Uma dica que eu dou é, às vezes, você pode colocar quando o cara tá colado em você, você coloca uma planta, algumas plantas e já pula com a 3 pra ela explodir perto do... Quando o cara tiver colado, entendeu? Isso ajuda bastante. Mas posicionamento mesmo das plantas assim... Muito complicado. Terceiro gigante de fogo. Não, meus filhos, agora é hora, vai. Mulan, pode ser comparado a Materazzo? Jamais. Acho que a Materazzo é muito mais da hora. Boa, a Izzy está desperdiçando skill. Vai. Ah, mano, os caras morrem igual batata. O ADC morre igual batata, velho. Por que que meu ADC fica lá na frente? Por que, cara? Por que que meu ADC fica lá na frente, cara? PcF só fica forte no mid lane, na mid? É, no mid é melhor porque ela tá jogando contra mago, né? Dá mais dano. O cara tá morrendo no começo da parada, velho. Tá todo mundo reclamando disso. Parou de dar crítico pra ganhar poder e proteção. Tá ótimo. Parou de dar crítico? Falei só em Lima. Salve Guilherme e Rio. Rio doce, na verdade. O Zenkabi nem veio. Deixa o ADC ser feliz. A gente tá precisando dele, cara. Ele tá morrendo no começo da teamfight. Por quê? Porque ele não sabe se posicionar. Um ADC não pode ficar na frente, cara. Primeiro que o personagem dele nem precisa ficar na frente porque ele é ranged. Então, ele não tem nenhuma skill corpo a corpo que ele precise fazer. Nem ataque básico, nem nada. É tudo a distância. Então, ele não pode ficar ali, cara. Ele é o cara que vai levar as estruturas pra gente. Se a gente tá fazendo uma teamfight, se o cara consegue entrar na Fênix e tankar pra ele, ele quebra a Fênix. Se ele morrer no começo, já era. Falei Lucas Ferreira. Eu não fiz build pra levar a estrutura. Então, fica complicado, entendeu? Caio. Eu vou pular ai. Um mineiro tealtado. Eu vou rir. Um Norte da O Thenx. Gente, ataca esse tanque, vai. Acabou. Nossa senhora, meu Deus. Sofrimento! Bora, amistoso. Eu tenho que subir aqui nas ranked. Fica bom Nizar com 3 itens de crítico? Não precisa. Só o Aralto já ajuda na Ultimate. Lucas Ferreira, você... Não, não é amistoso, não. Dá raiva quando você vai descer os tanques e inicia o teamfight e se esquecem de você. É, alguém tem que te proteger. Mas ali ninguém estava atrapalhando ele. Ele que estava se jogando debaixo da Fenix na hora errada para poder bater. Aí morre mesmo. Não tem o que fazer, não. Bom que ele deu 12k de dano estrutura. Mas poderia ter sido melhor. Obviamente. 3 vigia também, só numa partida de 47 minutos é... Triste, né? Aí não dá. 3 vigia. O mid e late game é meio o final do jogo? Essa é uma pergunta? Não, o mid é... Você está na transição ali, né? Do early para o late. Quantas vitórias na conquista você tem? Eu sei que eu tenho 21 derrotas. Agora, quantas vitórias? Eu acho que eu estou com 13, 14... 17... Caraca, mas eu ganho, ganho, ganho e nada, mano. Ó... É... Eu estou aqui, ó... Numa sequência boa de vitórias. Cadê meu histórico? Tem histórico, não? Histórico? Ó... Estou numa sequência boa. Eu peguei, ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vitórias. E nada de subir, cara. Vai que lane. Eu estou com preferência de mid e solo. Eu descobri que se eu for mid, a probabilidade do mid do meu time trollar é menor, entendeu?